Tem dias que você fica assim, sem vontade de, sei lá, comunicar, falar, tem? Ficar na solitude, às vezes eu tenho isso, fico mais assim pra mim, sabe? Mas acho que isso é bom. Sempre que eu fico assim, eu acabo voltando melhor, porque eu faço um monte de reflexão sobre tudo, eu começo a equilibrar todos os pratinhos que eu tenho que equilibrar e ao mesmo tempo eu tenho que ver aonde eu vou chegar, ver o que importa. E aí eu saio mais leve. Eu saio assim, mais pronta. É quase como se fosse um ensaio pra sair de volta. Tem dias que a gente precisa dar uma pausa. Essa pausa não é negativa, ela pode ser altamente produtiva. Eu não tô falando de ficar em casa, deitada, sem fazer nada e achando que tá tudo ruim. Não, não é isso. Eu tô falando em você dar uma pausa e você pensar sobre as coisas e colocar as coisas nos seus devidos lugares. É isso. Toda vez que a gente faz isso, eu acho que a gente melhora muito, sabe? Porque se a gente para pra pensar, a gente vive uma vida muito corrida. Acorda, é muita solicitação, é muita coisa pra fazer, cuidar de casa, ter filhos, netos, companheiro, mãe. Tem tanta coisa, trabalho, trabalho sempre, né? O trabalho que é tão importante pra nossa cabeça, pra quem nós somos. Eu, pelo menos, acredito muito no trabalho. Acho que o trabalho sempre me fez muito bem. Então, uma parada, às vezes, é bom. Uma parada, ah, hoje eu vou respirar. Até tenho visto, assim, na internet, várias pessoas falando sobre essa questão toda, da parada, da respiração. E é tão simples, né? A gente pensar que tem que respirar, gente. Tem que pausar. Pausar pra recomeçar. Não é parar, é pausar. Ok? Vamos pausar um pouco, hein? Parar nunca.